Aí pessoal, sejam bem-vindos aí pra mais um vídeo, galera. Aí pessoal, eu dei um pulo aqui na aquário Itaquera. Comprar um carbono ativado pra trocar lá, pra água ficar cristalina. Aí tô aproveitando pra fazer um vidinho aí pra vocês aí, pessoal. Olha que aquário maneiro, galera. Acho que é Ciclides, né? Que fala. Nem montadinho, galera. Olha que show. Top, né? Olha esse aqui de disco, galera. Dá uma olhada. Que coisa linda, tá? Olha o disquinho, o disco Azurkiss, que show. Top, né? E tem muitos aquários vendendo também, pessoal. Vou mostrar uns aí pra vocês. Olha aí, pessoal. Completo. R$ 1.298 Pequeno, cento e poucos litros, ó. Isso aqui é 200 litros, galera, ó. Valorzinho bem salgado, hein, pessoal. É páreo marinho também, ó. Bonito, hein? Aí tem um aqui com preço aqui, ó. 288 litros. Morro bem bacana, né? Tá, vamos lá ver os... Vamos ali ver os aquários ali. Ali também vende uns peixes ali, pessoal. Aí, galera, que toque. Esse dos discos aqui é muito, muito da hora, velho. Muito da hora. A iluminação também com substrato, né? Olha que lindo. Que fofo. Mas, Deus de bola, é esse marinho aqui, hein, pessoal. Dá uma olhada. Dá uma olhada, galera. Que coisa linda. Olha isso. Ele é pôr dos peixes, velho. Olha que belezinha. Nossa senhora, páreo. Eles estão mergulhando no mar. Olha que toque, galera. Coi de bola, né? Viram, né? Ó, aqui tem outro marinho aqui, menorzinho. E já tá vendendo os peixes aqui, ó. Adore aí, pessoal. Ei, Dory. Mas esse aqui é top demais. Aí pra cá, pessoal, vou mostrar pra vocês aqui, ó. Um aquário plantado, galera. Dá uma olhada. Que show de bola. Olha que show de bola de aquário, cara. Dá uma olhada, pessoal. Coisa linda. O bifinho aqui, pessoal. Olha que chique, galera. Perfeito, né? Muito bonito. A iluminação, a água. Água limpa, 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 galera. Olha. O sistema de filtragem é bacana mesmo. Aqui, pessoal. Tem um peixe de faca, galera. Dá uma olhada no tamanho que tá. Que vocês... No vídeo é... É... Não dá pra ver direito o tamanho. Galera do céu. É gigantesco esse peixe. Gigantesco. A gente tá com um lar. Chega a metade disso aí que a gente já tá satisfeito. É um monstro, galera. É um monstro mesmo. Fechando. Aí, pessoal. Continuando aí, ó. Dá uma olhada no tamanho do grupo. Isso é louco. A gente tá com quase um metro. Um metro não, mas uns... 70 deve ter. É gigantesco, cara. Aí, aqui, galera. Tem um setorzinho dos aquários pequenos aí. Aí, galera. Pra quem tem aquário plantado aí, ó. Tudo de bola, ó. Qualquer tipo aí de planta aquática aí, pessoal. Os preços também é bem saudável. Mas... Tá bom. Setorzinho de beta aí, galera. A planta é muito protetiva. Aí, galera. Esse peixe indiscuí, show de bola. Vermelhinho ali, ó. Red. Baratinho. Olha, tem uma raia aqui, galera. Districts. Uma raia aí, galera. 99. 99. Preço bom. Que bola. Tem um setor dos peixinhos aí, pessoal. Hoje, como é quarta-feira, tá meio devagar que eles estão preparando pra fim de semana. Porque o fim de semana aqui é... É forte pra vender. Não tem que chorar daí, né? Não tem que passar daqui agora, velho. Tem que estar aqui? Tem que ficar aí? Tem que ficar aí? Tem que ficar aí, galera. Tem... o peixinho aí da hora pessoal tem até um tanque aqui galera olha que show de bola umas carpas aí coisa linda olha que show da hora olha que bonito né aqui pessoal aí galera fica semana aqui gente aqui pra ver passear, curtir é pessoal, fica em Itaquera na zona leste galera um bom lugar pra vir com a família, dar um rolê conhecer, comprar uns peixes também, montar um aquário aí é isso aí pessoal espero que tenham gostado do vídeo aí se gostou deixa um like aí se não se inscreveu ainda, se inscreve aí pra acompanhar os próximos vídeos pessoal e é isso aí fiquem todos com Deus aí até a próxima